Igor, bem-vindo ao Albion Breiton e Breiton. Como se sente para alcançar o clube? Muito obrigado pela recepção. Estou muito feliz, me sentindo muito realizado e com muita vontade de começar a jogar. Qual foi o que te atraiu para alcançar o Albion? Primeiro, o desejo de poder trabalhar com um treinador que gosta de mim, que me queria aqui. E segundo também, eu acho que para o meu estilo de jogo, para a minha forma de evolução e de crescimento, o Breiton vai ser uma grande oportunidade. Você é um jogador muito experiente, jogado na Itália e na Áustria. Como você está esperando jogar na Premier League? É um sonho de criança, jogar na Premier League. Estou muito feliz por estar conseguindo essa oportunidade. Estou muito feliz por estar chegando na Premier League e espero poder fazer o meu nome num campeonato tão grande como esse. E o que podemos esperar de você ver no palco? Como eu sempre tentei fazer é dar o meu máximo, o meu 100%. Tentar alcançar os melhores e maiores objetivos com a equipe. E ganhar o coração dos torcedores. Acho que é uma das minhas metas. É um momento emocionante para o clube garantir a Europa League na próxima temporada. A sua experiência na Europa é algo que você acha que pode adicionar para o time? Acho que sim. Acho que a gente sempre soma jogando os melhores campeonatos europeus. E para mim vai ser a primeira vez que eu vou jogar na Europa League, mas chego já com uma experiência de ter jogado no campeonato europeu. E vou tentar desfrutar ao máximo, dar o meu melhor também. Você mencionou o Roberto. Como você está esperando trabalhar embaixo dele e o que ele tem implementado aqui no Brighton? Eu não vejo a hora de começar a trabalhar com ele, de começar a estar à disposição para jogar com ele. Acho que é um treinador que está colhendo muitos frutos também do seu trabalho. E eu acho que com ele eu tenho muito a crescer, muito a evoluir. E posso sim ser um dos grandes defensores da sua equipe. E só uma última pergunta sobre o Roberto. Com o sucesso que ele teve aqui no Brighton na última temporada, será que isso fez mais um nome para ele em Itália? É, ele já saiu da Itália tendo um nome muito forte pelo trabalho que ele fez. Mas chegar na Premier League e fazer o que ele fez na última temporada, eu acho que aumentou mais ainda o sucesso dele e o reconhecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.